Hoje encontrei lá no shopping gatinho do Tik Tok A geral querendo ibope, ele só dando block Mas quando me viu, jogou coraçãozinho Falou te love me olhando de ladinho Troca de olhar e de sorriso Não teve um papo, mas rolou conexão Apaixonei na sua reação O emoji certo pra mim causar emoção Rebola descendo, pra um lado e pro outro Se joga gostoso e tava na posição Apaixonei na sua reação O emoji certo pra mim causar emoção Troca de olhar e de sorriso Não teve um papo, mas rolou conexão Apaixonei na sua reação O emoji certo pra mim causar emoção Hoje encontrei lá no shopping gatinho do Tik Tok A geral querendo ibope, ele só dando block Mas quando me viu, jogou coraçãozinho Falou te love me olhando de ladinho Troca de olhar e de sorriso Não teve um papo, mas rolou conexão Apaixonei na sua reação O emoji certo pra mim causar emoção Rebola descendo, pra um lado e pro outro Se joga gostoso e tava na posição Apaixonei na sua reação O emoji certo pra mim causar emoção Troca de olhar e de sorriso Não teve um papo, mas rolou conexão Apaixonei na sua reação O emoji certo pra mim causar emoção E a noite Até a noite Tchau Tchau